O Vasco comandado por Zé Ricardo faz jus ao apelido de time da virada que a torcida tanto gosta de enaltecer nos gritos na arquibancada, mais do que isso. O time tem se especializado em fazer gols perto do apito final. Este ano 13 dos 38 gols marcados foram após os 30 minutos do segundo tempo 34%. Mostra que o fôlego dos atletas está em dia e o coração dos cruzmaltinos também. Andrés Rios comemora seu gol pelo Vasco, foto Paulo Fernandes, Vasco, em cinco partidas, contra Macaé, Boa Vista, Fluminense e Botafogo, duas vezes. Estes gols nos últimos minutos transformaram o resultado em uma vitória para o Vasco. As que estão mais recentes na cabeça da torcida são as duas últimas, contra o Flu, o 3x2 na semifinal do Carioca, e a de domingo pelo mesmo placar contra o Bota, no Newton Santos, no primeiro jogo da decisão. Pikachu três vezes, e Hildo, em duas oportunidades, foram os jogadores que mais conseguiram fazer gols nos minutos finais, contra o Tricolor, Fabrício foi o herói. Domingo, o posto foi de Andrés Rios, que marcou aos 48 e garantiu ao Vasco a vantagem para a finalíssima, no próximo domingo. Sempre sofrido, só fazemos gols aos 47, 47, 50, isso nos motiva mais, não desanimamos em nenhum momento, o mostramos isso todo jogo, afirmou o atacante argentino. Os gols de Botafogo 2x3 Vasco pela decisão do Campeonato Carioca O zagueiro Paulão disse que, apesar de ninguém entrar em campo com isso em mente, os gols nos minutos finais mostram que desistir não é comum ao time Cruz Maltino. Isso nos dá confiança, mas não é a maneira que a gente deseja ganhar, isso é certo, a gente não entra em campo querendo ganhar aos 48. Mas também mostra a nossa força. Antes o juiz apetar, a gente não se dá por vencido, disse o defensor. Os gols do Vasco após os 30 do segundo tempo em 2018, Vasco 4x2 Nova Iguaçu, aos 35 e 42 gols Pikachu e Andrei. O Concepcion 0x4 Vasco, aos 33 e 36 gols Pikachu e Rildo, Vasco 4x0 Jorge Usterman, aos 36 e 48 gols Pikachu e Rildo, Vasco 2x1 Macaé, aos 50 gols Riesgos, Vasco 4x3 Boa Vista, aos 30, 37 e 46 gols. T. Galhardo, Wagner e Erazu, Botafogo 2x3 Vasco, aos 38 gols. Gol Paulinho, Fluminense 2x3 Vasco, aos 47 gols. Gol Fabrício, Botafogo 2x3 Vasco, aos 48 gols. Andréas Rios. Asterisco colaborou Roberto Mala.